Posso chegar, meu parceiro? Fácil, por favor. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será, ou será, que a leal é tão sonhada? Há tanto tempo assinada? Não, foi o fim da escravidão. E hoje, dentro da realidade, Onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? O moço, não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil. Oh, moço, moço. Não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil. Pergunte, pergunte ao Criador. Pergunte ao Criador. Quem pintou essa aquarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela Pergunte, pergunte ao Criador Pergunte ao Criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela O chameu cavalo Sonhei Sonhei E dormindo os palmares voltou A tristeza do negro acabou Foi uma nova redenção Senhor Ah, Senhor Eis a luta do bem contra o mal Contra o mal Que tanto sangue derramou Contra o preconceito racial O negro samba O negro joga capoeira Ele é o rei da verde rosa da mangueira O negro samba Ele joga capoeira Ele é o rei da verde rosa da mangueira Será 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 Que já ganhou a liberdade Ou se foi toda ilusão Será Ou será que a lei aldeia tão sonhada A tanto tempo assinada Não foi o fim da escravidão Hoje Dentro da realidade Dentro da realidade Onde está a liberdade Onde está que ninguém viu Moço 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 Não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil Oh, moço Moço Não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil Pergunte Pergunte ao criador Pergunte ao criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela Pergunte Pergunte ao criador Pergunte ao criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela Sonhei, sonhei, e zumbi dos palpados voltou, a tristeza do negro atrapou, foi uma nova redenção, senhor, eis a luta do bem contra o mal, e tanto sangue derramou, contra o preconceito racial, senhor, eis a luta do bem contra o mal. E tanto sangue derramou, contra o preconceito racial, o negro samba, ele joga capoeira, ele é o rei da verde e rosa da mangueira, o negro samba, ele joga capoeira, ele é o rei da verde e rosa da mangueira, o negro samba, o negro joga capoeira, Ele é o rei da verde e rosa da mangueira, o negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde e rosa da mangueira.